Digamos, não todas as máquinas, mas algumas, algumas produtoras, pelo menos aquela que tem a parte eletrônica, tem uma diferença de produção entre sorbet e creme, ok? Ou seja, o sorbet tem uma velocidade de congelamento mais rápida que o creme. Então, quando vamos fazer o sorbet, baixaremos a potência da máquina, ok? Digamos, repito, isso depois dependerá do tipo de máquina que estamos usando, mas normalmente se baixa a potência da máquina. Então, vamos lá.